Ah, 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 ah Ah, 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 ah Deixa só a meia luz É pra gente se soltar Coloque o ar no 17 Porque o clima vai esquentar Interfona e pede duas doses de uísque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção internacional Me deixa te olhar mais um pouco pra ver se é verdade Se eu estou com você Se eu estou com você Me mostra um caminho, uma ideia Pra gente começar a se amar Pra eu não me perder Pra eu não me perder Eu não sei quando vai Será outra vez que vou te encontrar Eu só sei Essa noite De nós dois eu vou lembrar Teu olhar Teu sorriso O teu jeito de falar Comigo Já valeu Adorei ficar contigo Carlinhos Caissara Deixa só a meia luz Que é pra gente se soltar Coloque o ar no 17 Porque o clima vai esquentar Interfona e pede duas doses de uísque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção internacional Me deixa te olhar mais um pouco pra ver se é verdade Se eu estou com você Se eu estou com você Me mostra um caminho, um e-mail Pra gente começar a se amar Pra eu não me perder Pra eu não me perder Eu não sei Quando vai Será outra vez que vou te encontrar Eu só sei Que essa noite De nós dois eu vou lembrar Teu olhar Teu sorriso O teu jeito de falar Comigo Já valeu Adorei Eu não sei Quando vai Será outra vez que vou te encontrar Eu só sei Que essa noite De nós dois eu vou lembrar Teu olhar Teu sorriso O teu jeito de falar Comigo Comigo Já valeu Adorei ficar contigo Adorei ficar contigo Adorei ficar contigo Adorei ficar contigo Lembre-se Lembre-se Mostra que você Mostra que você não tá feliz Me pergunto até hoje O que foi que eu fiz Seu orgulho fez Seu orgulho fez um bom trabalho Será que você não percebeu Que seu orgulho fez um bom trabalho Que seu orgulho fez um bom trabalho Seu orgulho fez um bom trabalho Sabe que fui eu Fui eu Fui eu Seu orgulho já olharam Já olharam pra mim diferente Esses olhos quando me olhavam Aceleravam seu coração Esses olhos só me mostram Será que você não percebeu Será que você não percebeu Um dia você vai se tocar E seu grande amor fui eu Fui eu Fui eu Saber que fui eu Fui eu Saber que fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Saber que fui eu E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Entre vocês sou seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É sim Justamente esse dia Eu não quero que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo, te amo Te amo E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém Será que daqui a mil anos Vou reencontrar O amor da minha vida Encontrar você Será que daqui a mil anos Vou reencontrar Vou reencontrar E me apaixonar Outra vez Quero ir à casa dos seus pais Pra te dizer que estou de novo apaixonado Lembrar que ali vamos atrás Eu me senti assim Envergonhar Eu quero ter a sensação Que tu vai ser de novo Minha conquista Eu quero falar pra mim mesmo Quando levar o não Digo não desista Não Não, 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 não Não, 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 não É sério que você vai mesmo me deixar? Será que eu só vou te ver daqui a mil anos? É sério que você vai mesmo me esperar? É sério É sério, é sério Eu tinha tantos planos feitos pra nós dois Agora só quando você nascer de novo Me diz a outra vez que você vai me ver Eu me espero por você Será que daqui a mil anos vou reencarnar E me apaixonar outra vez? Quero ir à casa dos seus pais Pra te dizer que estou de novo apaixonado Lembrar que a mil anos atrás Eu me senti assim, envergonhado Eu quero ter a sensação Que tu vai ser de novo minha conquista Eu quero falar pra mim mesmo Quando levar o mal Digo não desista É sério que você vai mesmo me deixar? Será que eu só vou te ver daqui a mil anos? É sério que você vai mesmo me esperar? É sério, é sério Eu tinha todos os planos feitos pra nós dois Agora só quando você nascer de novo Me diz a outra vez que você vai me ver Eu me espero por você Eu me espero por você Eita a chorência Carlinhos, Caissara Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assis do tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Preciso de você Preciso de você Eu assisto o tempo passar Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E eu E eu E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Não quero mais sofrer Doe demais Esses torres já não fazem mais efeito O que é que eu faço pra te arrancar do peito Eu já tentei de exercer Mas não tem jeito Carlinhos Caixara Você que sabe Já tem idade suficiente Pra entender Mas não leva a sério Algo sério Tá nem aí pra o que sinto por você Final de tarde Tô esperando algo que não seja Uma decepção Mas alguém me liga Alguém me conta Mais uma vez Machuca o meu coração E eu durmo com a TV ligada Acordo em plena madrugada Mas não entendi o filme que assisti Porque estava pensando em ti Não quero mais sofrer Doe demais Esses torres já não fazem mais efeito O que é que eu faço pra te arrancar do peito Eu já tentei de esquecer Mas não tem jeito Não, não, não Não quero mais sofrer Doe demais Esse amor é uma espécie de castigo Responda o que foi que você fez comigo Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Não consigo te esquecer Final de tarde Tô esperando algo que não seja Uma decepção Mas alguém me liga Alguém me conta Mais uma vez machucou o meu coração E eu durmo com a TV ligada Acordo em plena madrugada Mas não entendi o filme que assisti Porque estava pensando em ti Não quero mais sofrer Doe demais Esses torres já não fazem mais efeito O que é que eu faço pra te arrancar do peito Eu já tentei de tudo Mas não tem mais jeito Não, não, não Não quero mais sofrer Doe demais Esse amor é uma espécie de castigo Me digam o que foi que você fez comigo Eu já tentei de esquecer Mas não consigo Não quero mais sofrer Doe demais Esses torres já não fazem mais efeito O que é que eu faço pra te arrancar do peito Eu já tentei de esquecer E não tem jeito Não, não, não Não quero mais sofrer Doe demais Esse amor é uma espécie de castigo Me digam o que foi que você fez comigo Eu já tentei de esquecer De quantas vezes A gente brigou Chorou, terminou E no último abraço No último beijo A gente voltava E recomeçava O que nunca acabou Com que que seja o nome disso O que a gente sente Desejo e paixão Ou até amor doente Sem que nada Nada vai mudar o fato Que a gente chegou na vida do outro Pra ficar Minha felicidade É onde você está E se eu me perder por aí Sem sorte Sem rolo Sem nada É só eu deitar no seu carro Pra eu me sentir em casa Outra vez Eu já perdi as contas De quantas vezes A gente brigou Chorou, terminou E no último abraço No último beijo A gente voltava E recomeçava O que nunca acabou Qualquer que seja o nome disso O que a gente sente Desejo e paixão Ou até amor doente Sem que nada Nada vai mudar o fato Que a gente chegou na vida do outro Pra ficar Minha felicidade É onde você está E se eu me perder por aí Sem sorte Sem rolo Sem nada É só eu deitar no seu carro Pra eu me sentir em casa Que a gente chegou na vida do outro Pra ficar Minha felicidade É onde você está E se eu me perder por aí Sem sorte Sem rolo Sem nada É só eu deitar no seu carro Pra eu me sentir em casa Outra vez Outra vez Outra vez Eu te adorando no seu carro Eu te adorá no seu carro Eu te adorava no seu carro Eu te adorava no seu carro O meu coração tá ferido, a minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, estou perdido, não sei o que vai ser de mim sem ela O meu coração tá ferido, a minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, estou perdido, não sei o que vai ser de mim sem ela Juro que eu dei todo o meu amor, gostei, me entreguei, mas ela foi embora Sem explicação pro meu coração, partiu, me deixou, máquina só lhe deu E tome, tome, porra e pra esquecer Tudo que eu faço é pensando nela E tome, tome, porra e pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um mar Tome, tome, porra e pra esquecer Tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porra e pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um mar O meu coração tá ferido, a minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, estou perdido, não sei o que vai ser de mim sem ela Juro que eu dei todo o meu amor, gostei, me entreguei, mas ela foi embora Sem explicação pro meu coração, partiu, me deixou, máquina só lhe deu E tome, tome, porra e pra esquecer Tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porra e pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um mar Tome, tome, porra e pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porra e pra não lembrar Tô dormindo e acordando Tome, tome, porra e pra não lembrar Tome, tome, porra e pra esquecer Tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porra e pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um mar Tome, tome, porra e pra não lembrar 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 Separa a luz, abre uma notícia ruim, espalha logo Sei que tem alguém aplaudindo nosso fim Também sei que tem alguém torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Eu espero que chegue o dia Em que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Com esse controle na minha mão Mudando de canal Não passa nada legal Não sei o que fazer Estou sem você Entro na internet pra saber como você está Disseram que está bem Mas sabemos que é mentira Mentira Todo mundo sabe que estamos separados Afinal notícia ruim espalha logo Sei que tem alguém aplaudindo nosso fim Também sei que tem alguém torcendo por nós Eu espero que tem alguém torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Eu espero que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Carlinhos? 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 Me fez muito em graus, ontem tava fio lá fora Você não me procurou e eu não fui te procurar A insônia me fez companhia a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia Que na balada a saudade não paga por taia Que inusão a sua chacrini esqueceria Que a bebida me apagaria Apagaria Chorou na escadaria da poate Pegou a saudade e entrou no taxi Saudade Que amiga trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora E pra cantar comigo Não sabia Que na balada a saudade não paga por taia Que inusão a sua chacrini Que me esqueceria E que a bebida me apagaria Apagaria Meu amor de volta Agora pode ir embora Agora pode ir embora Agora pode ir embora Carlinhos 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 Eu tô Eu tô Tchigo E pra cantar E que você tá E que você é baixinha Mas a gente combina Eu não tô de caô Vê se acredita Ou Tô Na prateleira Aproveita a promoção Compra o meu beijo de brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser levar de graça, me arrasta pra sua casa Tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo de brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser levar de graça, me arrasta pra sua casa Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Será que eu tô à altura da sua vida? Sei que você é baixinha, mas a gente combina Eu não tô de caô, nem se acredita Tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo de brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser levar de graça, me arrasta pra sua casa Tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo de brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser levar de graça, me arrasta pra sua casa Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração que já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim, me tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do teu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor Que vinha pra ficar Carlinhos Caixara Daria pra pintar Todo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu fiz pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei Fondo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Todo azul Todo azul do mar Daria pra pintar Todo azul do céu Todo azul do mar Todo azul do mar Todo azul do mar Quando começou A gente até tinha futuro E o tempo passou E hoje eu me pego no escuro O sonho de amar Ficar velho juntos Vai ter que ficar só nos planos Hoje só gosto Já não amo Vou desabafar Tenta não chorar Vai doer em mim também Vou ter que falar Tô beijando de olho aberto E você não tá vendo Só respondo eu também Faz um bom tempo Se a gente continuar Se a gente continuar Eu te traio por dentro Eu tô Lelelelelelelelelelele E o sonho de amar Ficar velho juntos Vai ter que ficar só nos planos Vai ter que ficar só nos planos Tenta não chorar Vai doer em mim também Vou ter que falar Tô beijando de olho aberto E você não tá vendo Só respondo eu também Faz um bom tempo Se a gente continuar Eu te traio por dentro Traição você não merece Nem pensamento Tô beijando de olho aberto E você não tá vendo Só respondo eu também Já faz um bom tempo Se a gente continuar Eu te traio por dentro Traição você não merece Nem pensamento Faz um bom tempo Nem pensamento Eu te traio por dentro Eu te traio por dentro Sorri Como se nunca tivesse chorado Amei demais Mesmo não sendo amado O seu passado Eu deixei de lado Juntei Quando os carros e um cristal quebraram Eu recolhei pedaço por pedaço Me refiz inteiro Mesmo estando machucado Tinha escolhido Tinha escolhido você Mesmo sem me escolher Quis você Tinha escolhido Tinha escolhido Tinha escolher Tinha escolhido Tinha escolhido Agora vai cuidar Na sua vida Mete a cara Na bebida Não vai ter mais despedida Essa é a minha decisão A minha opinião Não era isso que você queria Tinha escolhido Tinha escolhido Mesmo sem me escolher Quis você Sempre Então Nata Razão Escolheu A contramão Mateu de frente com a sua idade Agora Onde liga pras amigas Faz intriga Com meu nome Fala que eu não fui homem Pode inventar qualquer nação Que teve traição Eu não Otherão Eu não to ney ai Agora vai cuidar Na sua vida Mete a cara Na bebida Não vai ter mais despedida Essa é a minha decisão A minha opinião Não Era isso que você queria Agora Onde liga Pras amigas Faz intriga Com meu nome Falou que eu não fui homem Pode inventar qualquer nação E teve traição, eu não tô nem aí Agora vai cuidar da sua vida, mete a cara na bebida Não vai ter mais despedida, essa é a minha decisão A minha opinião, não era isso que você queria Aquele nó na garganta ainda está aqui Cortando minha voz, toda vez que conto o nosso caso Dá vontade de chorar Parece até mentira, quando deito no sofá, durmo melhor Aquele quarto traz lembranças, da felicidade que hoje me deixa pior E quando vou tomar meu drink, abro minha agenda Pra ver se tem alguém, que ainda não lhes ama o fim Parece até mentira, quando estou com outra vez, somente bem Um jeito que eu me encontrei, pra me sentir mais perto, estando longe de você Me diz por que, nós nos chamamos, somos diferentes Me diz por que, esse amor machucou toda a gente Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que, queria, mas queria te amar Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que, queria, mas queria te amar Aquele nó na garganta ainda está aqui Cortando a minha voz, toda vez que conto o nosso caso Dá vontade de chorar Parece até mentira, quando deito no sofá, durmo melhor Aquele quarto traz lembranças, da felicidade que hoje me deixa pior E quando vou tomar meu drink, abro minha agenda Pra ver se tem alguém, que ainda não desabafei Parece até mentira, quando estou com outra vez, somente bem Um jeito que eu encontrei, pra me sentir mais perto, estando longe de você Me diz por que, nós dois tomamos rumos diferentes Me diz por que, esse amor machucou toda a gente Me diz por que, nós dois tomamos rumos diferentes Me diz por que, esse amor machucou toda a gente Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que, queria, mas queria te amar Queria uma palavra pra tentar me conformar Não sei por que, queria, mas queria te amar Muito obrigado, meu parceiro Juntos de Chicago É nóis, irmão Tamo junto, meu amigo Carlinhos Caixara É nóis Não sei por que, Billie Miller Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha 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 Aquela mexidinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Sei que eu errei Vim aqui pra te pedir perdão Te prometo ser sincero No pudor do meu coração Carlinhos Caixara Sei que é difícil de acreditar Em minhas palavras Mas aos poucos vou tentar te explicar O que aconteceu? Eu fui infiel Pisei na bola com você Mas veja meu lado, tente entender Sua amiga deu em cima de mim E eu não resisti Sei que eu errei Vim aqui pra te pedir perdão Te prometo ser sincero No fundo do meu coração Sem você aqui não dá Não dá mais pra aguentar Fica em meu amor Não vá, baby não vá O que eu sinto por você não é ilusão É mais forte que a paixão Sabe que você pra mim é tudo amor Me perdoe por favor Sem você aqui Todo o meu mundo se desfaz Será que você não me ama mais? Sem você comigo nada eu sou Me deu a chance amor Sei que eu errei Vim aqui pra te pedir perdão Te prometo ser sincero No fundo do meu coração Sem você aqui não dá Sem você aqui não dá Não dá mais pra aguentar Fica em meu amor Não vá, baby não vá Baby não vá Sei que eu errei Vim aqui pra te pedir perdão Te prometo ser sincero No fundo do meu coração Sem você aqui não dá Não dá Não dá Não dá Mais pra aguentar Fica em meu amor Não vá Baby não vá Baby não vá Baby não vá Baby não vá Não Baby não vá Não Baby não vá Oh, o que faço pra você ficar comigo? Não consigo entender Eu me perco por inteiro em teu sorriso Eu só quero você, só quero você A chuva cai lá fora, eu vou te esperar Pra gente conversar um pouco e ver no que vai dar Eu não me esqueci do guarda-chuva, eu vou te proteger E você vai entender, eu tenho muito pra te oferecer Carlinhos, cariça, o encantador O que faço pra você ficar comigo? Não consigo entender Eu me perco por inteiro em teu sorriso Eu só quero você, só quero você A chuva cai lá fora, eu vou te esperar Pra gente conversar um pouco e ver no que vai dar Eu não me esqueci do guarda-chuva, eu vou te proteger E você vai entender, eu tenho muito pra te oferecer A chuva cai lá fora, eu vou te esperar Pra gente conversar um pouco e ver no que vai dar Eu não me esqueci do guarda-chuva, eu vou te proteger E você vai entender, eu tenho muito pra te oferecer Eu não me esqueci do guarda-chuva, eu vou te esperar Eu não me esqueci do guarda-chuva, eu vou te esperar Tantas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio Nosso amor deixa as palavras pesas na garganta Porque sei que discutir pra mim não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Olha pro céu E veja o mal Minhas estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu E veja o mal Minhas estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Tantas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio Nosso amor deixa as palavras pesas na garganta Porque sei que discutir pra mim não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Olha pro céu E veja o mal Minhas estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu E veja o mal Minhas estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Carlinhos Caissara Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu vou e sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bombo apaixonado A nossa história de ainda tempo Os tocaram fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente Há de prevalecer Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Por você É um beijo só na meia luz É pra gente se soltar Coloque o ar no 17 Porque o clima vai esquentar A minha beijo não impede Duas doses de uísque Pra nós dois Depois liga o rádio E coloca uma canção Internacional Me deixa de olhar Mais um pouco Pra ver se é verdade Se eu estou com você Se eu estou com você Me mostra o caminho E o ordem Pra gente começar a se amar Pra eu não me perder Pra eu não me perder Eu não sei Eu não sei Quando vai Será outra vez Que vou te encontrar Eu só sei Que essa noite De nós dois Eu vou lembrar Teu olhar Teu sorriso O teu jeito De falar Comigo Já valeu Adorei Ficar contigo Ei, te achou Essa Carlinhos Pensara Não deixe só A meia luz É pra gente Se soltar Coloque um ar No 17 Porque o clima Vai esquentar A minha beijo Não impede Duas doses De uísque Pra nós dois Depois liga o rádio E coloca uma canção Internacional Me deixa Te olhar Mais um pouco Pra ver Se é verdade Se eu estou Com você Se eu estou Com você Me mostra O caminho Ou ideia Pra gente Começar A se amar Pra eu não Me perder Pra eu não Me perder Eu não sei Quando vai Será outra vez Que vou te encontrar Eu só sei Essa noite De nós dois Eu vou lembrar Teu olhar Teu sorriso O teu jeito O teu jeito De falar Comigo Já valeu Adorei Eu não sei Quando vai Será outra vez Que vou te encontrar Eu só sei Essa noite De nós dois Eu vou lembrar Teu olhar Teu sorriso Teu sorriso O teu jeito De falar Comigo Comigo Já valeu Adorei Ficar Contigo Adorei Ficar Contigo Adorei Ficar Contigo Para paixão Era pra ser Só uma aventura Não fica E nada Mais Era pra ser Um momento Qualquer um Ficar E nada Mais Mas quando Chega a noite Dá vontade De te ver Te ver O que fez Comigo Não consigo Esquecer Você Então fica Um pouco Mais Então fica Fica Um pouco Mais Fica Um pouco Mais Chega pra cá Marcelo e Rayane Acordem cedo Pra te procurar E a gente Conversar Cadê minha coragem Nem não sei O que eu vou Falar E se eu disser Que estou Apaixonada Vai ferrar Eu sei O que fez Comigo Não consigo Esquecer Você Fica Fica um pouco Mais Então fica Fica um pouco Mais Então fica Um pouco Mais Então fica Um pouco Mais Fica Então fica Um pouco Mais Fica 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 um pouco Mais Então fica Então fica Um pouco Mais Fica Era pra ser só uma aventura Um fica e nada Mais Mais Eita Meu amigo Tem horas que dá raiva de você Escute seu amigo aqui Pare de sofrer Ela não sabe não O grande homem que perdeu Escute seu amigo aqui Esqueça tudo isso Toda vez que toca no assunto Você chora Eu fico com raiva Da sofrência E vou embora Pare de chorar E vamos tomar uma pra acalmar Sei que um dia você vai amar outra mulher Mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou lhe ajudar Mas pelo amor de Deus Pare de chorar Porque eu não aguento mais Eita Homem pra chorar Eita Homem pra chorar Eu não aguento Ver se ficar pra chorar Eita Homem pra chorar Eita Homem pra chorar Eu não aguento Mais Ver ele chorar Eita Homem pra chorar Eita Homem pra chorar Eu não aguento Ver se ficar pra chorar Eita Homem pra chorar Eita Homem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Oh meu amigo, tem horas que dá raiva de você Escute seu amigo aqui, vai te sofrer Ela não sabe não, o grande homem que perdeu Escute seu amigo aqui, esqueça tudo isso Toda vez que toca no assunto você chora Eu fico com raiva, dá sofrência e vou embora Pra ir de chorar, vamos tomar um abagão Sei que um dia você vai amar outra mulher Mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou lhe ajudar, mas pelo amor de Deus vai me chorar Porque eu não aguento mais Então me pra chorar, então me pra chorar Eu não aguento ver se cabra chorar Então me pra chorar, então me pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Então me pra chorar, então me pra chorar Eu não aguento mais ver se cabra chorar Então me pra chorar, então me pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Chora não, meu amigo, ela vai voltar É só você sentar, tomar um e curtir o som do Carlinhos Caixara As coisas por aqui estão do mesmo jeito Disseram que o tempo faz a gente esquecer Mas não esquecer Já era pra eu ter apagado, bloqueado teu contato Te deixado de seguir Já era pra eu ter rejeitado o coração Embaixado o aplicativo antivírus Chamado antipaixão Antipaixão Eu quero ser igual um aparelho celular Que muda de perfil na hora que a gente quer Chega de viver travando por aí Você é um vírus na minha vida Eu vou me escanear E depois Vou tentar Apagar As coisas por aqui estão do mesmo jeito Disseram que o tempo faz a gente esquecer Mas não te esquecer Já era pra eu ter apagado, bloqueado teu contato Te deixado de seguir Já era pra eu ter exaltado o coração Embaixado o aplicativo antivírus Chamado antipaixão Antipaixão Eu quero ser igual um aparelho celular Que muda de perfil na hora que a gente quer Chega de viver travando por aí Você é um vírus na minha vida Eu vou me escanear E depois Vou tentar Apagar Eu quero ser igual um aparelho celular Que muda de perfil na hora que a gente quer Chega de viver travando por aí Você é um vírus na minha vida Eu vou me escanear E depois Vou tentar Apagar Carlinhos 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 Ei, te achorência Sentado em um canto reservado está feitada Já é a sétima cerveja que ele está tomando sem parar O que será que aconteceu? Falei e ele me respondeu As lágrimas começam a descer e ele me contar Fim de relacionamento é assim Combinação perfeita Sou eu no bar e o graçom Os olhos de cerveja Fim de relacionamento é assim Combinação perfeita Sou eu no bar e o graçom Com goles de cerveja Minto quando eu digo que eu não preciso dela Pra ser feliz Mas ela sabe porque todo mundo contê-la Que estou aqui Em um bar Querendo sua volta Começou Começou A solver Não posso ir embora Olha só Por favor Não fecha a conta Que eu vou rolar esse bar A noite inteira E você vai me ajudar E você vai me ajudar A noite inteira E você vai me ajudar Não posso ir embora Não posso ir embora Em um bar Querendo a sua volta Começou a chover Não posso ir embora Em um bar Em um bar Querendo a sua volta Começou a chover Começou a chover Começou a chover Não posso ir embora Ô garçom, por favor não fecha a porta Que eu vou rocar em cima a noite inteira E você vai me ajudar Sabe aquela árvore que a gente escreveu Nosso nome ainda está ali Marcada, cicatrizada Naquela praça que a gente namorava Sabe aquele funk no escuro Onde o primeiro beijo aconteceu A nossa timidez fazia parte De um momento tão especial Todo esse tempo o meu orgulho Comprometeu a nossa felicidade No meu vocabulário agora sei o que significa Toda essa saudade Agora sou um homem incompleto Não sei como consertar o que Sei que não está certo Andou com uma sorrência Depois que você estiver comigo aqui bem perto Tentei me livrar das coisas Que de alguma forma me fazem lembrar você Mas como tirar dos meus sonhos? Mas como tirar da minha cabeça? Mas como tirar dos meus sonhos? Mas como tirar da minha cabeça? Música Música Sabe aquela árvore que a gente escreveu Nosso nome ainda está ali Marcada, cicatrizada Naquela praça que a gente namorava Sabe aquele banquinho escuro Onde o primeiro beijo aconteceu A nossa timidez fazia parte De um momento tão especial Todo esse tempo o meu orgulho Comprometeu a nossa felicidade No meu vocabulário agora sei O que significa toda essa saudade Agora sou um homem incompleto Não sei como consertar o que Sei que não está certo Vou tomar sorrir depois que você Se ver comigo aqui bem perto Tentei me livrar das coisas Que de alguma forma me fazem Sem lembrar você Mas como tirar dos meus sonhos Mas como tirar da minha cabeça Mas como tirar dos meus sonhos Mas como tirar da minha cabeça Não sei como não é Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Na segunda gaveta No meu armário guarda coisas importantes Encontrei um CD E deveria ter ouvido antes Eu lembrei Que quando você foi embora ele ficou Talvez tinha deixado de propósito a não Mas quando eu pus pra tocar A faixa um, a faixa dois A lava de um amor que dava tudo certo Mas quando eu passei pra frente Ferrou Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez A culpa é da faixa três Carrinhos, Caixara Ei, Tia Sorência Eu lembrei Que quando você foi embora ele ficou Talvez tinha deixado de propósito a não Aí eu pus pra tocar A faixa um, a faixa dois A lava de um amor que dava tudo certo Mas quando eu passei pra frente Ferrou Ferrou Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez A culpa é da faixa três Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez Se eu ligar pra minha ex A culpa é da faixa três Se ela não atender Vou repetir a dose e ouvir outra vez A culpa é da faixa três Me desculpa Mas você não é a primeira Que eu peço minhas desculpas Então não se sinta mais Eu estou de boca em boca Procurando a boca perfeita Esquecendo a boca perfeita Me fez hoje ser o que eu sou O encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens E bom dia, amor Desconsidere aquela frase Eu te amo Eu sou um mentiroso encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens E bom dia, amor Desconsidere aquela frase Eu te amo Eu sou um mentiroso encantador A mulher que eu amo me deixou Por isso eu estou atrás de um amor Um amor que seja igual ou melhor que o dela Eu sei que isso tudo é errado Eu sei que eu também tô magoado A culpa dela, ela me fez hoje ser o que eu sou O encantador Me desculpa Mas você não é a primeira Que eu peço minhas desculpas Então não se sinta mais Então não se sinta mais Eu estou de boca em boca Procurando a boca perfeita Esquecendo a boca perfeita Me fez hoje ser o que eu sou O encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens E bom dia, amor Desconsidere aquela frase Eu te amo Eu sou um mentiroso encantador Desconsidere aquele brilho nos meus olhos Desconsidere minhas mensagens E bom dia, amor Desconsidere aquela frase Eu te amo Eu sou um mentiroso encantador A mulher que eu amo me deixou Por isso eu estou atrás de um amor Um amor que seja igual ou melhor que o dela Eu sei que isso é tudo errado Eu sei que eu também tô amadoado A culpa dela, ela me fez hoje ser o que eu sou O encantador O encantador O encantador O encantador O encantador Carlinhos Caissara Olha esse mar como ele está em demais Olha esse homem sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo lua em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado foi um gol, sou um homem novo Hoje eu quero só se ter Se ter o amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso sentir se amar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Olha esse mar como ele está em demais Olha esse homem sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo lua em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Se ter o amor, amor Outra vez não vou aguentar o fim No passado foi um gol, sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu, amor Hoje eu quero só ser teu, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Quero ser teu, amor Quero ser teu, amor Já posso sentir se amar assim, amor Fala comigo, amor Fala comigo, amor Fala comigo, faz assim, amor Fala comigo, faz assim, amor E diz que ainda sou seu, amor Se ter o amor, amor Se ter o amor, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Não, não diga que acabou Diz que eu sou teu, amor 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 Pensei em nós dois, quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã, se eu não tentar Não vou sair Eu em BH, ela em Natal Chamou, chamou, caixa postal Ela não viu, ou talvez não queira atender Será que ela está zangada Ou está arrumada pra sair pra noite? Eu estou com pensamento longe Ela pode estar deitada no sofá Na sua casa Pensando em nós Mas de repente a campaninha toca E tem alguém batendo na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Será que ela está zangada Ou está arrumada pra sair pra noite? Eu estou com pensamento longe Ela pode estar deitada no sofá Na sua casa Pensando em nós Pensando em nós É você É você É você É você Mas de repente a campanha toca Tem alguém batendo na minha porta Tem alguém batendo na minha porta É você É você É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você É você Volta logo Que o meu abraço Quer você É você Tudo bem Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estão nos sonhos Hoje eu reparei no seu bacão Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não quero te perder de novo Nem em sonhos Foi tudo bem Foi tudo bem Será que eu te assustei? Será que eu te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu bacão Vi que a sua roupa caiu bem E o teu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não quero te perder de novo Hoje eu reparei no seu bacão Vi que a sua roupa caiu bem E o teu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não quero te perder de novo Nem em sonhos Uh, 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 uh Wih, uh, 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 uh Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento ver se cá pra chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver me chorar Carlinhos Caixara Oh meu amigo, tem horas que tá raiva de você Escute seu amigo aqui, pare de sofrer Ela não sabe não, o grande homem que perdeu Escute seu amigo aqui, esquece tudo isso Toda vez que toca no assunto você chora Eu fico com raiva da sofrência e vou embora Pare de chorar e vamos tomar uma pra calmar Sei que um dia você vai amar outra mulher Mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou lhe ajudar, mas pelo amor de Deus pare de chorar Porque eu não aguento mais Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento ver se cá pra chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver me chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento ver se cá pra chorar, então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Ao meu amigo, tem horas que dá raiva de você, escute seu amigo aqui, o pai de sofrer Ela não sabe não, o grande homem que perdeu, escute seu amigo aqui, esqueça tudo isso Toda vez que toca no assunto você chora, eu fico com raiva da sofrência e vou embora Pra ele chorar, vamos tomar uma pra acalmar Sei que um dia você vai amar outra mulher, mas se você chora desse jeito ninguém quer Vou lhe ajudar, mas pelo amor de Deus, pra ele chorar Porque eu não aguento mais Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento ver se cá pra chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento ver se cabra chorar, então vem pra chorar, então vem pra chorar Eu não aguento mais ver ele chorar Chora não, meu amigo, ela vai voltar É só você sentar, tomar um e curtir o som do Carlinhos Caixara Oh, nega, volta, volta, nega, volta, preciso da sua volta, volta, nega, minha nega Aquela redinha que a gente se balançava, tá ali pendurada no armador Esperando a gente fazer amor Aquela motinha de seis cilindradas, tá ali esperando eu na partida Pra ir te buscar, oh, meu amor Como é que ponte, pende meu grande amor Como é que ponte, volta, por favor Oh, nega, volta, volta, nega, volta, preciso da sua volta Volta, volta, nega, volta, preciso da sua volta Volta, volta, nega, minha nega Aquela redinha que a gente se balançava, tá ali pendurada no armador Esperando a gente fazer amor Aquela motinha de seis cilindradas, tá ali esperando eu na partida Pra ir te buscar, pra ir te buscar, meu amor Como é que ponte, pende meu grande amor Por causa, como é que ponte, pende meu grande amor Ah, nega, volta, volta, nega, volta, preciso da sua volta Volta negra, minha negra Oh negra, volta Volta negra, volta Preciso dar sua volta Volta negra, minha negra Volta negra, volta Eu passei o frio, o inverno todo sem você Corri as folhas que caíram do outono Pra te receber a primavera que chegou E eu colhendo as flores que plantamos juntos no jardim Pra te presentear mais Você não está aqui Você não está aqui Por que não volta? Não troque a porta não Tô tão sozinho, só eu e meu violão A vizinhança já teve reclamação Por que não volta? Não troque a porta não Tô tão sozinho, só eu e meu violão Por esse amor eu quebrei a lei do silêncio Cantando alto eu tô no alto, eu tô sofrendo Por esse amor eu quebrei a lei do silêncio Cantando alto eu tô no alto, eu tô sofrendo E eu colhendo as flores que plantamos juntos no jardim Pra te presentear mais Você não está aqui Você não está aqui Você não está aqui Por que não volta? Não troque a porta não Tô tão sozinho, só eu e meu violão A vizinhança já teve reclamação Por que não volta? Não troque a porta não Tô tão sozinho, só eu e meu violão Por esse amor eu quebrei a lei do silêncio Cantando alto eu tô no alto, eu tô sofrendo Por esse amor eu quebrei a lei do silêncio Cantando alto eu tô no alto, eu tô sofrendo Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver, eu só quero um oi Dá um oi pra mim Vento da noite Que arrepia Traz as lembranças De nós dois Quando escutei O som da chuva Me recordei Dos nossos lençóis Te dei meu melhor Mas você voou O vento que a trouxe Também alegou Choro de chuva Choro de chuva Não foi sensação Ainda está dentro Do meu coração Coração Você se foi e levou tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa Mas está presente no meu peito Um dia fico longo sem você Não me acostumo com a dor do perder Agora eu vim aqui só pra dizer um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só O que eu te amo fazer se você for embora? Como é que vou contar pra o meu coração? O bares toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão Nessa hora não tem esse que não chora Quando vem alguém que ama andando fora Doi, 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 doi coração Se eu pudesse voltar ao passado Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só A lua com certeza está de prova As noites sem claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Se fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites sem claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Se fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Não, 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 não Sempre quando chega a noite Estrelas Vem iluminar E me fazer sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Vira constelação No seu coração Estrela Por favor Escuta O que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixa aqui no chão Estrela Por favor Escuta O que vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixa aqui no chão Estrelando o meu coração Pra apaixonar Estou remando Contra a maré Navegando Não sei onde vou chegar Nesse mar O tempo se fechando Eu te perdendo Nas graças de outro Vem amar Não vou te usar Vem pra cama Sem prazer não dá O amor O amor Invade o sentimento De quem se ama Eternamente Vou te confessar Que mesmo sofrendo Ainda te amo demais Meu coração Está doendo Ele não sabe o que faz Pra se livrar Do seu amor E te derrubo O meu sono E te deixa sem rumo Estou remando Contra a maré Estou remando Contra a maré Eu estou remando Contra a maré Navegando Não sei onde vou chegar Meu coração sentiu O verdadeiro amor O céu nos descobriu O anjo te tocou E te trouxe aqui E me fez sentir Quando você é pra mim História de amor sem fim Beijo sem final É a força desse amor Nada vai me separar Como a lua e o mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre irei te amar Que magoei eu sei Desculpe eu me feri Por amor eu me errei Sem medo te feri Hoje eu descobri Você me fez sentir Você me fez sentir Quanto você é pra mim História de amor sem fim Beijo sem final É a força desse amor Nada vai nos separar Uma lua e o mar Uma lua e o mar Uma lua e o mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre irei te amar E pra sempre irei te amar Sempre eu quero ter Nada vai nos separar Nada vai nos separar Uma lua e o mar Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Meu coração Vou tentar Vou tentar Não me esconder Entregando meus sentimentos A cabeça de uma vez E assim É assim Passar o que sinto por ti Não importa o que acontecer Tudo ou nada E aqui estou Voltando pra ter você Te amando Te amando Cada vez mais Quero te dizer Que estou Apaixonado por você Quebrando em pedaços A liberdade Apagando o meu passado Sendo sempre É o amor Apaixonado por você Pegando o amor Que está em você E aqui estou Lutando pra me entregar Como da primeira vez Preciso dizer Que estou com medo De você deixar de lado O seu perdão Deixarei Suas mãos Escrever nossa história Sermos um só coração E assim Passar o que sinto por ti Não importa o que acontecer Tudo ou nada E aqui estou Lutando pra ter você Te amando e te amando Cada vez mais Eu quero te dizer que estou Quebrando em pedaços A liberdade Apagando o meu passado Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor Que está em você E aqui estou Lutando pra me entregar Primeira 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 Apaixonado por você Quebrando em pedaços A liberdade Apagando o meu passado Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor Que está em você E aqui estou Lutando pra me entregar Quando é a primeira vez Primeira vez Vem Ei, já sou eu! Música Ei, já sou eu então! Caminos que são! Nuvem que honros Se a gente não parar com isso, sei o que vai dar Eu tô com a impressão de que alguém vai se apaixonar E se acontecer, pode não ser legal Escute aqui, somos amigos No dia a dia, mas a noite a coisa muda Não evitamos a primeira vez Agora que já foi, foi, vamos ver pra onde vai, vai Vai ser difícil, disfarça, tá bom demais Vê aí, de vez em quando não vai ter problema A gente sabe que é só na bebedeira Bebe e sobe o povo, uma loucura, um alco na cabeça E olha aí a gente fazendo besteira Vê aí, de vez em quando não vai ter problema A gente sabe que é só na bebedeira Bebe e sobe o povo, uma loucura, um alco na cabeça E olha aí a gente fazendo besteira Vem cá, se a gente não parar com isso, sei no que vai dar Estou com a impressão de que alguém vai se apaixonar E se acontecer pode não ser legal Escute aqui, somos amigos No dia a dia, mas a noite a coisa muda Não evitamos a primeira vez Agora que já foi, foi, vamos ver até onde vai Vai ser difícil, desfaz, tá bom demais Peraí, de vez em quando não vai ter problema A gente sabe que é só uma bebedeira Bebe, sobe o povo, a loucura, um álcool na cabeça E olha aí, a gente fazendo besteira Peraí, de vez em quando não vai ter problema A gente sabe que é só uma bebedeira Bebe, sobe o povo, a loucura, um álcool na cabeça E olha aí, a gente fazendo Peraí, de vez em quando não vai ter problema A gente sabe que é só uma bebedeira Bebe, sobe o povo, a loucura, um álcool na cabeça E olha aí, a gente fazendo besteira Peraí, de vez em quando não vai ter problema A gente sabe que é só uma bebedeira Bebe, sobe o povo, a loucura, um álcool na cabeça E olha aí, a gente fazendo besteira Com esse controle na minha mão Mudando de canal Não, não passa nada legal Não sei o que fazer Estou sem você Canta, Yerati Entro na internet pra saber Como você está Disseram que está bem Mas sabemos que é mentira Que é mentira Todo mundo sabe Que estamos separados Afinal, notícia ruim, espalha logo Sei que tem alguém Aplaudindo nosso fim Também sei que tem alguém Torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Em que eu possa parar de esperar A saudade é uma dor minha Precisamos voltar Eu espero que chegue o dia Em que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Com esse controle na minha mão Mudando de canal Não passa nada legal Não sei o que fazer Estou sem você Estou sem você Entro na internet pra saber Como você está Disseram que está bem Mas sabemos que é mentira 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 Todo mundo sabe Que estamos separados Afinal, notícia ruim, espalha logo Sei que tem alguém Aplaudindo nosso fim Também sei que tem alguém Torcendo por nós Eu espero que chegue o dia Em que eu possa parar de esperar Eu espero que chegue o dia Em que eu possa parar de esperar A saudade é uma agonia Precisamos Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Carlinhos É de amor, eu acho que não tô entendendo nada Vem, vem E quem te vê o manual eu aceito E quem te vê eu até compro É sempre assim, eu sempre tô caindo em latada E quando eu vou bebendo, só no carro vai morrer da vizinha Se eu denuncio a minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Policial não é suborno, mas pega esse dinheiro Comprou até que uma caixinha de palheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra me esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suborno, mas pega esse dinheiro Comprou até que uma caixinha de palheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra me esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor, eu acho que não tô entendendo nada E quem te vê o manual eu aceito E quem te vê eu até compro É sempre assim, eu sempre tô caindo em latada E quando eu vou bebendo, só no carro vai morrer da vizinha Se eu denuncio a minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Policial não é suborno, mas pega esse dinheiro Comprou até que uma caixinha de palheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra me esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suborno, mas pega esse dinheiro Comprou até que uma caixinha de palheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra me esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Como é que ainda tem coragem de falar de amor Depois de tudo que você me aprontou Como é cara de pau De falar que somos um lindo casal O que vou falar para os seus pais Que não somos compatíveis, somos desiguals Todo mundo acreditou na gente Podia ser diferente O que adiantou a gente fazer tantos planos Se a sua sujeira você sempre esconde Embaixo do pano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser um anáquino Sem coração não é um ser humano Que adiantou a gente fazer tantos planos Se a sua sujeira você sempre esconde Embaixo do pano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser um anáquino Sem coração não é um ser humano O que ouve falar para os seus pais Que não somos compatíveis, somos desiguais Todo mundo acreditou na gente Podia ser diferente O que adiantou a gente fazer tantos planos Se a sua sujeira você sempre esconde Embaixo do pano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser um anáquino Sem coração não é um ser humano Que adiantou a gente fazer tantos planos Se a sua sujeira você sempre esconde Embaixo do pano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser um anáquino Sem coração não é um ser humano Ei, tia Chorência Cadê eu esqueçara? Se quer e vai, mas escute aqui Já lhe pedi Pare e pense um pouco mais Você quer ir E eu não vou te impedir É que na correria Do dia a dia Entre carros e buzinas Nos encontros e esquinas Vai ser fácil de levar Mas no silêncio do seu quarto Você vai penar E não vai ter garrafa E não vai ter garrafa, copo com o que vai te ajudar Vai pegar o telefone E ter vergonha de ligar Vai lembrar que teve tudo E olha o que sobrou Seu ar, arrependimento E o barulho do ventilador É que na correria Do dia a dia Entre carros e buzinas Nos encontros e esquinas Vai ser fácil de levar Mas no silêncio do seu quarto Você vai penar E não vai ter garrafa, copo com o que vai te ajudar Vai pegar o telefone E ter vergonha de ligar Vai lembrar que teve tudo E olha o que sobrou Seu ar, arrependimento E o barulho do ventilador Não vai ter garrafa, copo com o que vai te ajudar Vai pegar o telefone E ter vergonha de ligar Vai lembrar que teve tudo E olha o que sobrou Seu ar, arrependimento E o barulho do ventilador Não vai ter garrafa, copo com o que vai te ajudar Vai lembrar que teve tudo E olha o que sobrou Seu ar, arrependimento O que sobrou Sua música de novo Já tem vocês aqui mais de uma vez Eu sigo perco Brincando, chorando Eu não te machucando E no dia seguinte Só se acabando Se não der certo uma vez Nunca vai nascer Já tem vocês aqui mais de uma vez Eu sigo perco Brincando, chorando Eu não te machucando Pode ficar mais uma vez Estou pagando Desculpa Nunca vai nascer Já tem vocês aqui mais de uma vez Eu sigo perco Brincando, chorando Eu não te machucando E no dia seguinte Só se acabando Se não der certo uma vez Nunca vai nascer Já tem vocês aqui mais de uma vez Eu sigo perco Brincando, chorando Eu não te machucando Pode pedir mais uma que eu já estou Se não der certo uma vez Nunca vai nascer Já tem vocês aqui mais de uma vez Eu sigo perco Brincando, chorando Eu não te machucando E no dia seguinte Só se acabando Se não der certo uma vez Nunca vai nascer Já tem vocês aqui mais de uma vez Eu sigo perco Brincando, chorando Eu não te machucando Pode pedir mais uma que eu já estou Pagando Pode pedir mais uma que eu já estou Pagando Ei, já choreste Carlinhos Cansara O que você tá fazendo aqui Se eu te falei Pra não mais voltar Não adianta insistir Eu te avisei Que tudo ia mudar Você transformou Nossa paixão em dor Você teve a chance pra adotar e não voltou Preferiu calar e não falar do seu amor Pensou Que eu ia te aceitar Se ainda não Você faz de mim Meu sonho de madrugada Tá com a luz apagada Tá com medo de acender e não me ver Tá sofrendo tudo o que você me fez saber Agora você tá vendo Porque prova do próprio veneno Tá sentindo por dentro o que eu senti Mas não vou estar ali pra te consolar Você é obrigada a superar Sozinha Sem a minha companhia pra te amar Você teve a chance pra voltar e não voltou Preferiu calar e não falar do seu amor Eu penso Que eu ia te aceitar Se ainda não Você faz de mim Meu sonho de madrugada Tá com a luz apagada Tá com medo de acender e não me ver Tá sofrendo tudo o que você me fez saber Agora você tá vendo Porque prova do próprio veneno Tá sentindo por dentro o que eu senti Mas não vou estar ali pra te consolar Você é obrigada a superar Sozinha Sem a minha companhia pra te amar O que você tá fazendo aqui Se eu te falei que tudo ia mudar Ei, tchau, 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 carlinhos, caixara Um instante, distante, distanto Você diz que tanto faz Como agora tanto fez Mas escute o que eu vou te dizer Nem que eu entre como alcoólico Hoje eu vou te esquecer Já são quatro da manhã Eu nem lembrei de você Atende aí Tô bebando chapado Mas tô te ligando Tô falando embolado Mas eu disse eu te amo Eu não consigo te esquecer Mas juro, estou tentando E essa voz temida É porque estou chorando Atende aí Tô bebando chapado Mas tô te ligando Tô falando embolado Mas eu disse eu te amo Eu não consigo te esquecer Mas juro, estou tentando E essa voz temida É porque estou chorando Um instante, distante, distanto Você diz que tanto faz Como agora tanto fez Mas escute o que eu vou Te dizer Nem que eu entre como alcoólico Hoje eu vou te esquecer Já são quatro da manhã Eu nem lembrei de você Atende aí Tô bebando chapado Mas tô te ligando Tô falando embolado Mas eu disse eu te amo Eu não consigo te esquecer Temida é porque estou chorando É Caminhos É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas desviou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Igual eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar a sede de prazer, amor A mala é falsa, amor Igual eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar a sede de prazer, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas desviou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Igual eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar a sede de prazer, amor A mala é falsa, amor Engual eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar a sede de prazer, amor A mala é falsa, amor Engual eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar a sede de prazer, amor Consciência pesada, o que é, eu não sei Você tem me evitado, eu não tenho motivo Não te magoei Eu preciso saber Porque seu telefone toca sem parar E não quer me atender Na verdade eu já sei Sem querer eu achei Essa aqui na foto é você Tô com as balas na porta Dependendo da sua resposta Eu te digo se pico ou se for Acho que não mereço Descobri outra vez Eu completo que você tá perdendo amor Tô com as balas na porta Dependendo da sua resposta Eu te decido se abraço Eu te deixo Mas se arrepender Posso amar com você Te perdoando Eu quero saber Eu aceito Consciência pesada, o que é, eu não sei Você tem me evitado, eu não tenho motivo Não te magoei Eu preciso saber Porque seu telefone toca sem parar E não quer me atender Na verdade eu já sei Sem querer eu achei Essa aqui na foto é você Tô com as balas na porta Dependendo da sua resposta Eu te digo se pico ou se for Acho que não mereço Descobri outra vez Eu completo que você tá perdendo amor Tô com as balas na porta Dependendo da sua resposta Eu te decido se abraço Eu te deixo Mas se arrepender Posso amar com você Te perdoando Eu quero saber Eu aceito Tô com as balas na porta Dependendo da sua resposta Eu te digo se pico ou se for Acho que não mereço Descobri outra vez Eu completo que você tá perdendo amor Tô com as balas na porta Dependendo da sua resposta Eu te digo se abraço Eu te deixo Vai se arrepender Posso amar com você Te perdoando Eu É saber Eu aceito Eu te deixo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto